Eu não acredito em nenhuma parte do discurso liberal de que é pela humanidade, que é pelos bons valores, do conhecimento, da ciência, tudo é uma narrativa para valorizar o ponto de vista político. Mas, uma vez que esse é o argumento que é utilizado, é bom a gente lembrar que nessa discussão agora, todas as manifestações artísticas, culturais, esportivas, tudo, dos individuais aos coletivos, estão sendo perseguidas pelos Estados Unidos. Então, os grandes nomes da história, da arte, da cultura, Tchaikovsky, Dostoyevsky, todos eles sendo cancelados em tudo que é lugar, pratos, culinária russa sendo perseguida, indivíduos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, restaurantes sendo apedrejados, o deputado do Partido Democrata indo para a CNN, mandando expulsar todo estudante russo dos Estados Unidos, que é uma prática que eles já vêm fazendo com a China. Existem mais de mil pesquisadores nos Estados Unidos presos nos últimos dois anos, pesquisadores de Harvard, Yale, presos simplesmente por seres chineses. Segundo os Estados Unidos, eles são informantes da China. Mil pesquisadores de primeiro nível. Isso é um absurdo, mas agora está sendo reproduzido com a Rússia lá também. E aí a gente olha aqui, pessoal se negando a comer estrogonofe, vetando balé russo. Essa coisa louca. Eu fico pensando, eu ainda tenho 30 e poucos anos, então eu fico imaginando meus netos, quando eu estiver lá com os 90 anos, lendo livro de história, e olhando o que está sendo feito nesse momento. é uma coisa inexplicável, abominável. Eu entendo, eu entendo, é um movimento muito agressivo, eu entendo pela lógica do realismo político, mas qualquer pessoa que se mova por esses valores liberais, pela arte, pela cultura, pelo conhecimento humano, aí a Olimpíada não tem nada de político, é o esporte pelo esporte, vai olhar no futuro e vai falar, é? Era tudo mentira, né? Que na hora de caçar Fórmula 1, futebol, Olimpíada, a Rússia virou párea. Não a Rússia, os russos. Os russos. O pertencimento cultural russo tem que ser banido, a história russa tem que ser banida, os ganhos da sociedade, da humanidade trazidos pelos russos tem que ser esquecidos. É isso que está sendo promovido no momento. Não a Rússia virou párea. Não a Rússia virou párea.